Com o alto testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabalados de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Seja bem-vindo a esse nosso novo módulo. Aqui quem fala é Cássio Moreira, sou professor de economia, com pós-doutorado em história política e hoje a gente vai falar talvez do documento, não documento, um dos discursos mais importantes da nossa história, que eu classifico como a Carta Testamento de Gularte, ou seja, o próprio discurso da Central do Brasil. Antes de eu falar propriamente desse discurso, eu gostaria de mostrar para vocês outros trechos de alguns outros discursos do Jango, para a gente entender um pouquinho o pensamento. O estímulo à substituição de importações e diversificação de exportações e decisões conducentes a abertura de novos mercados, tais precisamente são as diretrizes que têm orientado e continuarão a orientar a ação do meu governo. Aqui fica claro essa questão da política externo independente, que faz parte do projeto e principalmente da substituição de importações em bens de capital. Outra parte interessante, e essa aqui eu gosto muito, porque mostra que o Jango encarava as reformas de base como um marco de independência econômica do Brasil. Olha que interessante. Estou certo de que os nobres parlamentares do Brasil, deste ano de 64, guardam fidelidade às honrosas tradições dos nossos antepassados, que, em conjunturas semelhantes da vida nacional, abro um parênteses, ele coloca a importância das reformas de base igual ou mais até do que a independência do Brasil, a abolição da escravatura, a proclamação da república, a promulgação da legislação trabalhista, tiveram a sabedoria e a grandeza de renovar instituições básicas da nação, que se haviam tornado obsoletas, assim salvaguardando o desenvolvimento pacífico do povo brasileiro. O desafio histórico repete-se outra vez. Agora a nossa geração é que está convocada para cumprir a alta missão de ampliar as estruturas socioeconômicas e renovar as instituições jurídicas, a fim de preservar a paz da família brasileira, abrir a nação a novas perspectivas de progresso e de integração de milhões de patrícios numa vida mais compatível com a dignidade humana. Então, independência, abolição da escravatura, proclamação da república, promulgação da legislação trabalhista e as reformas de base. Muito interessante esse trecho. Outra coisa, aqui falando um pouquinho sobre esse discurso, foi uma carta enviada lá em agosto de 64, o Jango já estava no exílio, mas mostrando um pouco da visão do Jango sobre o próprio golpe. Enfim, tudo fiz por um governo democrático e justo, no qual se processassem pacificamente com a colaboração de órgãos legislativos. Promovir o reatamento de relações diplomáticas com as nações do mundo e assumir a responsabilidade de alargar nossos mercados. Ou seja, a política externa. Executei uma política externa independente. Condenamos o colonialismo sob qualquer disfarce defendendo os princípios da não intervenção e da autodeterminação dos povos. Nunca transigi com a dignidade do meu país e o respeito à sua soberania. Hoje, representantes estrangeiros interferem publicamente nos assuntos internos do país. ou conhecidas organizações monetárias internacionais fixam, geralmente, condições humilhantes em clausas de negociação para ajudas ilusórias que internamente agravam o sofrimento do nosso povo e externamente aviltam o preço dos nossos principais produtos de exportação, fazendo referência à participação dos Estados Unidos no golpe, a Operação Brother Sun, da própria questão do Fundo Monetário Internacional, FMI. E se fala na executão de acordos que abriram o caminho legal para a instalação em nosso território de importantes bases militares sob o controle e comando de outras nações, fazendo uma crítica aos militares. Olha que interessante essa parte. Decretei, brasileiros, a regulamentação da lei da disciplina do capital estrangeiro. Decretei o monopólio da importação do petróleo e a encampação de refinarias particulares. Decretei a desapropriação de terras, objeto de especulação do latifúndio improdutivo. Decretei a implantação da empresa brasileira de telecomunicações. Lutei pela Eletrobras. Decretei a limitação dos aluguéis, do preço dos remédios, dos calçados, das matrículas escolares, dos livros didáticos. Hoje, os aumentos incontrolados do custo de utilidades especiales à vida do povo atingem limites insuportáveis. Promovi a campanha intensiva da educação popular para suprimir o analfabetismo no nosso país. Estimulei investimentos que promovessem maiores oportunidades de trabalho. Quis vencimento digno para todos os servidores públicos, civis e militares. Asegurei aos trabalhadores do campo o direito legal de organizar em seus sindicatos e defendi o salário real de todos os trabalhadores brasileiros. Aqui já estava presente a defesa da valorização real do salário, especialmente mínimo. Apanhar a elevação do custo de vida respeitando a liberdade constitucional de seus movimentos reivindicadores legítimos. Bati-me pelas reformas de base para que o Congresso as votasse democraticamente e pacificamente. Muitas vezes perdi a colaboração de suas lideranças partidárias, mas não foi possível obter. Outra parte de outro discurso, esse aqui de 1º de abril de 1964, no dia do golpe. Depois de recusar minha renúncia, que nunca admiti, resolvi pelo conhecimento real da situação militar, decidir não consentir no massacre do povo. O Jango tinha muitas informações que muitos não tinham, inclusive da Operação Brother Sun, e havia um risco de uma guerra civil para o país, porque ao contrário de 1961, o Jango praticamente não tinha tantos apoios como teve por meio da campanha da ilegalidade. Então, a conjuntura econômica era completamente diferente, a conjuntura política era completamente diferente de 1961 para 1964. Não só porque contrária a minha formação cristã e liberal, mas porque eu sabia que o povo estava desarmado. Eu sabia que a subversão, fartamente denunciada e muito bem paga na profusão de rádio, jornais e televisão, era o preparo da mentira do perigo comunista. Ou seja, a mentira do perigo comunista. Nunca teve nada de comunismo como intenção no governo Jango. Queria constituir o ponto de partida para a concretização da quartelada, a fim de que assim pudesse esmagar as justas aspirações populares que meu governo defendia. Essa frase aqui é uma das minhas preferidas, eu que tenho uma admiração muito, muito grande pelo governo João Goulart, pelo Jango, que é o nosso lema, o nosso lema trabalhadores do Brasil é o progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. Aqui, na minha pesquisa, eu achei no livro do Cheren Chese, algumas falas que me fizeram bastante refletir por que o Jango não resistiu ao golpe de 64. Então, vamos a elas. Aqui, Raul Riff, que era assessor. A ideia que ele tinha presente, quase uma obsessão, era fazer um governo reformista. Executar as reformas que ele vinha pregando há tanto tempo como ministro do trabalho, como chefe do Partido Trabalhista, como vice-presidente da República por duas vezes. E na campanha eleitoral. Era um compromisso que ele tinha com o povo brasileiro. E ele se sentia no dever moral, no dever político de executá-lo. Assim, tratou de levar às práticas essas reformas logo de início, ao mesmo tempo que procurava restabelecer os plenos poderes. Mostrando que essas ideias das reformas de base não era algo que surgiu lá no final do governo em 63. É algo presente nos discursos do Jango, desde a época como ministro do trabalho, presidente do PTB antigo, enfim. Jango estava condenado a ser derrubado porque tinha iniciado, e acho que isso é importante, um processo nacionalista, independente e popular no Brasil. Um processo até certo ponto revolucionário. Não no sentido marxista do termo. Era tudo dentro do regime capitalista. Mas era um processo em marcha, reforçado pelas eleições, reforçado pelo plebiscito. O governo estava crescendo cada vez mais, com mais prestígio, mais audácia nas suas pregações reformistas. Eu mostrei para vocês naqueles pesquisas do Ibope que a popularidade do Jango só crescia, o PTB antigo só crescia. Tentou se cortar esse processo com reforços financeiros na campanha eleitoral contra o governo. Sabe-se que o IBADE, e o próprio IPES também, deu dinheiro para os candidatos. A embaixada americana hoje, não é segredo para ninguém, contribuiu com 20 milhões de dólares para diminuir a representação política de Jango no Congresso. Tudo isso não deu certo porque Jango crescia, o governo crescia, crescia o prestígio popular. Então era preciso cortar. Foi decidido e cortaram. Ou seja, o golpe de 1º de abril de 1964 foi um golpe contra o trabalhismo. Conforme palavras do próprio Goulart no exílio. Então por que o Jango não resistiu? Olha que interessante isso que eu achei na minha pesquisa. Se eu soubesse que iam fazer essas violências todas contra o povo brasileiro, eu teria resistido de qualquer maneira. Ou seja, o Jango não imaginava que a ditadura ia durar 20, 21 anos. Se ele soubesse que ia durar tudo isso, com certeza ele teria resistido porque alguns acusam ele de covarde ou isso, aquilo. E não, ele não resistiu porque ele acreditava que seria um derramamento de sangue. E olha que interessante. Conjectura-se que o presidente pode ter imaginado que seria como a queda do seu mestre político Getúlio Vargas. Ou seja, um retiro para uma fazenda, uma espécie de exílio dentro do território nacional, para depois voltarmos à democracia prometida para 1966 pelos próprios militares golpistas. Tanto que alguns, como JK, Ulisses Guimarães, apoiaram na eleição do Castelo Branco, enfim, apoiaram o golpe de certa forma. Então está presente nesses estudos que o Jango só não resistiu porque ele imaginava que em 1966 teriam eleições que seria como fizeram depondo o Vargas lá em 1945, e não que a ditadura durasse esse tempo todo. E com certeza, nas próprias palavras do Jango, se eu soubesse que iam fazer essa violência toda, todas contra o povo brasileiro, eu teria resistido de qualquer maneira. Bom, aqui eu faço uma análise que está presente no meu livro e no próprio meu canal Conversas e Café no YouTube eu tenho um vídeo que eu faço todo um detalhamento dessas reformas de base. Só vou mostrar alguns trechos porque aqui eu coloco todo o discurso da Central do Brasil, lembrando que esse discurso da Central do Brasil era uma estratégia do governo de colher apoio popular e provavelmente poderia dar certo. O discurso no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro e o único, mas ele teria vários outros. O planejamento do governo era fazer esses discursos em todas as capitais do Brasil para com isso cada vez mais ganhar apoio popular para realizar as reformas de base e ter forças para poder fazer algumas dessas reformas por meio de plebiscito e referentos. Então essa que era a estratégia do governo. Já que o governo não conseguia fazer essas reformas de base por meio do Congresso Nacional e cada vez mais estava perdendo o apoio no Congresso por causa do distanciamento do PSD, que sempre foi um aliado histórico do PTB antigo. Então, como cada vez mais inviável de fazer as reformas por meio do Congresso, a estratégia era ganhar apoio popular e fazer algumas dessas reformas por meio de plebiscito e referendo. Ou seja, nunca sair da legalidade, como alguns pregavam. Fazer tudo de forma legal porque, na verdade, o Congresso é a representação do povo. E se o povo pode votar por plebiscito e referendo, só que alguns acusavam que o Jango estava querendo passar por cima do Congresso com isso. Então, algumas passagens aqui do discurso. Aqui começa um agradecimento. Então, depois eu até sugiro que façam uma pausa no vídeo e possam ler com calma toda a análise. Ou entrar lá no meu canal Conversa de Café, que eu faço um vídeo de 30 minutos, mais ou menos, que eu detalho toda, faço uma análise do discurso todo. Mas aqui mostrar, aqui está o discurso na íntegra, são várias páginas. E aqui a minha análise, que eu fiz a cada parágrafo. Agradecimentos focaliza principalmente o povo, as classes mais baixas, apelo às lideranças. Discurso de improviso. O presidente mostra sensibilidade e quer falar a linguagem do povo, o que respaldaria a crença de que o executivo era a encarnação da vontade dos trabalhadores. Responde às críticas de que o governo pretendia realizar um golpe antidemocrático. O governo entende que a verdadeira liberdade democrática só é possível com a democracia econômica e com o Estado fortemente, forte e vigilante. Ou seja, aqui é uma análise do discurso, do trecho do discurso do Jango desse lado. O verdadeiro significado da democracia é a vontade da maioria. Reafirma que seu governo é democrático em momento de forte contestação pela oposição e cita a importância da reforma agrária. Ponte interessante no qual Goulart refuta o comunismo e reafirma sua inspiração com o socialismo cristão. As influências de Pasqueline novamente são percebidas. A doutrina que se refere a trabalhistas salienta seu compromisso com a democracia. Critica a oposição por ter um discurso democrático e que, para o governo, é diferente das ações. Reafirma a necessidade de reformular a Constituição. Nesse ponto pode ser entendido o principal argumento que a oposição fazia em acusá-lo de antidemocrático por pretender mudar as regras constitucionais. Goulart critica as elites e avisa do perigo de uma revolução social. Afirma seu processo de mudança dentro da esfera democrática e salienta quatro palavras que sintetizam, na opinião do governo, o seu projeto. Progresso com justiça social e desenvolvimento com igualdade. Nessa parte do discurso Goulart cita as ações de seu governo que já estavam em curso. Reafirma a necessidade da reforma do Estado brasileiro. Sinala a intenção do governo em governar, o que para muitos analistas significaria um golpe contra instituições democráticas, ou seja, governar sem o Congresso, ou seja, por meio dos plebiscitos e referendos. Entretanto, o governo justifica os decretos e argumenta que eles são do interesse nacional. Aqui se percebe um ponto interessante. O governo demonstra sua intenção de reformar a Constituição e de ter autorização para legislar por meio dos decretos e plebiscitos. Ademais, essa frase sintetiza o pensamento do governo. A Constituição que tem acima dele é o povo. A Constituição que tem acima dela o povo. Ou seja, o povo, o plebiscito e referendos eram instrumento legal e democrático, porque inclusive o Congresso é a representação democrática do povo. E se o povo pudesse falar diretamente por meio dos plebiscitos e referendos. A preocupação com a população rural é constante no governo Goulart. Cita exemplos de países desenvolvidos que fizeram reforma agrária para continuar seu desenvolvimento. Mostra que a reforma agrária não significa comunismo e que outros países parecidos com o Brasil já realizaram reforma agrária. Argumenta que a reforma agrária iria consolidar o mercado interno. A importância da reforma agrária para a estabilidade dos preços dos alimentos. Pode-se entender que essa reforma terá que ser conquistada pelo povo, portanto, visto que para o governo o Congresso não a realizará. O custo da terra elevado que seria diminuído com a reforma. A reforma agrária é apenas uma das reformas de estrutura. As outras também são necessárias para frear o movimento inflacionário. Nesse ponto, o governo não acredita mais em medidas ortodoxas de combate à inflação, e sim por meio de mudanças estruturais. Afirma que seu governo representa o povo, talvez influenciado pelo resultado estrondoso do plebiscito, e demonstra sua intenção de não pretender continuar como presidente após 65. O comício da Central do Brasil pode ser entendido como uma forma de pressionar o Congresso para realizar as reformas, tanto que ele fala da preocupação de uma revolução social, se o Congresso não fizer essas reformas anteriormente. Uma espécie de ameaça à demonstração de força. Aqui, Goulart mostra sua vontade de tentar realizar mudanças dentro dos preceitos institucionais existentes. Ressalta a luta do governo e o alinhamento com a política nacional desenvolvimentista iniciada no governo Vargas. Acredita na participação popular e de que o governo Vargas é a representação do povo, assim como seu governo representa Vargas. Há uma referência, uma idolatria do Jango pelo Vargas, isso é muito presente também nos seus discursos, nos seus documentos, como se a missão da vida do Jango era finalizar o projeto iniciado com Vargas. Ampliar a democracia por meio da reforma eleitoral. Cita-se a reforma universitária e urbana. O tratamento igual do governo perante ricos e pobres no que tange a cumprimento das leis. Combate à sonegação fiscal. Importância de um setor público bem remunerado para o governo. E ele começa a falar, então, sobre a reforma administrativa. Não essa neoliberal que enfraquece o Estado e o país, mas sim uma reforma administrativa que fortaleça os servidores públicos, a estabilidade, o aumento salarial e a qualificação. Novamente, a doutrina trabalhista contra a especulação e a usura. O conhecimento das conspirações e principalmente a crença da defesa popular para o governo. Ou seja, o Jango está ciente do golpe que está em curso, especialmente da participação americana. O governo acreditava ainda de ter uma parcela significativa das Forças Armadas, em especial sua base. Cita a reforma tributária e retoma a ideia de emancipação econômica, justiça social e progresso tão presentes na Carta Testamento de Vargas. Eu fiz a análise do discurso todo. Vale a pena, lá no meu canal Conversa Café Depois, tem na íntegra o próprio discurso falado e lido, os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse módulo aí. Eu também deixo como base aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho esses documentos aqui. Aqui é extremamente interessante ver a agenda governamental de 63, janeiro, fevereiro. A quantidade de coisas que foram feitas no governo Jango, março. O presidente Goulart sanciona com vetos a lei do Congresso Nacional de Estatuto do Trabalhador Rural. É firmado o novo acordo comercial entre Brasil e União Soviética. O governo inicia a duplicação da pista da rodovia Presidente Dutra. O presidente Jango Goulart sanciona a segunda parte do plano de diretor da Sudene para o Nordeste. Aqui em outubro o governo tenta solicitar o estádio de sítio, que acaba sendo recusado. E aqui alguns trechos de alguns discursos, né? Inclusive alguns daqueles eu apresentei anteriormente, né? Jango Goulart e a conciliação democrática. Tem discurso aqui de 55, de 61. Jango Goulart e os sindicatos, né? Discurso de 53, março de 53, 54. Jango Goulart e a política externa. Jango Goulart e as reformas de base. Olha aqui, ó. 59. 62. Então, muito material mesmo, que foi a minha pesquisa. Eu li mais de 30, 40 livros sobre a época. Praticamente todos eu comprei, estão na minha biblioteca particular. Famoso discurso da Central do Brasil do dia 13 de março de 64. Tem, inclusive, uma entrevista que eu fiz com o Carlos Araújo, né? Que foi membro do PDT. Lá no meu canal Conversa com a Fá, falando um pouco sobre a história do trabalhismo. Muito bacana também. Então, assim, é muito material mesmo e é apaixonante pesquisar, estudar toda essa época. Então, no próximo módulo, a gente vai encerrar esse curso sobre o governo Jango Goulart e fazer as considerações finais. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.